Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. E hoje é o grande dia. A abertura dos Jogos Olímpicos está marcada para as 8 da noite no estádio do Maracanã. E o presidente em exercício, Michel Temer, viaja agora à tarde para o Rio de Janeiro. A repórter Paola de Hort está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Paola. Oi, Leandro. Pois é, a previsão é que o presidente em exercício, Michel Temer, embarque para o Rio de Janeiro às 3 da tarde. Lá ele participa da cerimônia de recepção dos chefes de Estado e dos representantes dos países que vieram ao Brasil para participar da abertura das Olimpíadas. Logo depois, claro, eles seguem para o Maracanã, onde acontece a cerimônia de abertura. Leandro, hoje o presidente em exercício, Michel Temer, escreveu um artigo para a imprensa internacional em que ele fala sobre a importância dos Jogos para o Brasil. Ele fala que essa é uma grande oportunidade para que o Brasil mostre que é um país unido, democrático e receptivo aos turistas estrangeiros. Ele disse também que essa é uma oportunidade para que o país mostre que é capaz de superar obstáculos tanto políticos quanto econômicos. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que 5 bilhões de pessoas devem acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos que acontecem no estádio do Maracanã hoje a partir das 8 horas. Ele disse também que espera que os Jogos Olímpicos do Rio sejam um exemplo e que eles mostrem para o mundo o melhor do Brasil. Leandro? Obrigado, Paola, pelas informações. E o grande símbolo da competição, a tocha olímpica, está na reta final do tour pela Cidade Maravilhosa. A tocha olímpica começou o dia recebendo a bênção do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Uma bênção em um local muito especial, o Cristo Redentor. Só quero recordar a palavra do Paola Francisco, dirigida a nós na quarta-feira passada. Diante de um mundo que está sedento de paz, tolerância e reconciliação, faço votos de que o espírito dos Jogos Olímpicos possa inspirar a todos, participantes e espectadores, a realização de uma civilização onde reine a solidariedade, fundada no reconhecimento de que todos somos membros de uma única família humana, independentemente das diferenças de cultura, cor da pele ou religião. A chama começou o último dia de revezamento nas mãos da ex-jogadora de vôlei, Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. A tocha também vai visitar o Pão de Açúcar e os bairros tradicionais do Rio de Janeiro. E o Papa Francisco desejou felicidades aos atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Está aí o tweet do Papa, pelas redes sociais, ele pediu que os atletas sejam mensageiros da fraternidade e de autêntico espírito esportivo. E o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro apresentaram como será feito o aproveitamento de equipamentos e centros esportivos construídos para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Ao todo, 22 instalações esportivas foram construídas ou reformadas para a realização da Olimpíada. O governo federal investiu pouco mais de 2 bilhões de reais nessas instalações, o que representou 30% do investimento feito na competição. Entre os legados está o Centro Olímpico de Treinamento, localizado na Barra da Tijuca, que vai se transformar em dois centros aquáticos e em quatro escolas públicas. Nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida enquanto fator de desenvolvimento social, educacional, pessoal. A herança olímpica também está em 216 tipos de materiais e equipamentos esportivos adquiridos pela União por quase 119 milhões de reais. Com o fim das competições, parte desses itens vai para as Forças Armadas e o restante vai para as Prefeituras, governos estaduais e confederações esportivas. Entre os itens estão piscinas e pisos oficiais para badminton, handball, tênis de mesa, pentáculo moderno, além de materiais esportivos do atletismo. Também entra na conta do legado olímpico a nova sede do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, localizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O governo federal destinou mais de 150 milhões de reais para a construção do prédio e quase 75 milhões de reais para a compra de equipamentos e materiais. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tudo o que foi construído para a Olimpíada terá uma destinação com o fim dos Jogos. Não fizemos elefantes brancos, não temos nenhum castelo com nome de estádio, tudo aqui foi pensado para o legado, para servir ao nosso país. Prepare a sua torcida. Hoje, às 8 da noite, é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil! O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse ontem em Brasília que os embaixadores dos países do Mercosul precisam negociar o impasse da presidência temporária do bloco, que, segundo ele, não tem condições de ser assumida pela Venezuela. A Venezuela não tem condições de assumir. Por um lado, porque não cumpriu ainda os requisitos do Mercosul. Segundo, porque imagina que o Mercosul deveria funcionar em Caracas. É inteiramente utópico imaginar essa possibilidade. Pegar os embaixadores dos países no Mercosul. Nós temos lá uma embaixadora em Montevideo, que cuida da LAD e do Mercosul. Pois bem, pegar esses embaixadores que representam seus países e eles fazerem um conselho informal para tocar os assuntos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho